Hoje é dia das crianças podem vir brincar O apito e o pinguim não vão poder faltar Vai ter brincadeira, vocês vão gostar É o dia da criança e o nosso adoletar Lato a lado, mão com mão, quero ver quem vai ficar Lato a lado, mão com mão, tem brincar de adoletar Frente a frente, mão com mão, começa devagar até acelerar Frente a frente, mão com mão, soldado não se embarace não Frente a frente, vou lá, a Jesus todo dia vou louvar Ler café com chocolate, com Jesus na minha vida tudo é festa Frente a frente, vou lá, a Jesus todo dia vou louvar Ler café com chocolate, com Jesus na minha vida tudo é festa Assim comigo Hoje é dia das crianças podem vir brincar O apito e o pinguim não vão poder faltar Vai ter brincadeira, vocês vão gostar É o dia da criança e o nosso adoletar Lato a lado, mão com mão, quero ver quem vai ficar Lato a lado, mão com mão, tem brincar de adoletar Tente a frente, mão com mão, comece devagar até acelerar Tente a frente, mão com mão, soldado não se embarace não Frente a frente, vou lá, a Jesus todo dia vou louvar Ler café com chocolate, com Jesus na minha vida tudo é festa Frente a frente, vou lá, a Jesus todo dia vou louvar Ler café com chocolate, com Jesus na minha vida tudo é festa Ler café com chocolate, com Jesus na minha vida tudo é festa Lê peti, peti, pula Mas eu sou isso todo dia eu vou louvar Lê casé com chocolate Mas eu sou a minha vida toda a festa